Aleluia mulheres, estamos aqui mais uma vez e agora para o último dia dessa conferência Eu imagino que nessa tarde as Marias, quantas Marias estão aí no chat, quantas estão aí E receberam a palavra da Marcela Thais, da Alexandra Brantes, da Lumeupídio Deus está levantando as Marias, as mulheres solteiras, as mulheres que estão numa segunda situação sozinhas Para um propósito, para o que Ele está fazendo Mas essa noite Deus tem algo especial para nós ainda, algo que Ele ainda não fez E eu quero te convidar para você entrar nesse ambiente de adoração e de graça É o nosso último dia de conferência, que nunca mais será esquecida Você pode ver quantas milhares de mulheres foram inscritas nessa conferência Um chamado, um alistamento jamais visto no Brasil De tantas mulheres reunidas para a glória dEle E eu quero te encorajar nessa noite Saiba de uma coisa, o Senhor vai te chamar Ele vai te capacitar Ele vai permitir desertos na sua vida Ele vai te treinar Ele vai colocar a arma na sua mão Você vai errar, Ele não vai desistir de você Ele vai colocar a arma de novo na sua mão Mas nunca se esqueça que Ele vai te dar um poderoso exército Ele não vai te deixar sozinho Ele vai te ligar a mulheres, a pessoas com o mesmo chamado que o seu E vai te ligar também a pessoas que completam aquilo que você não tem Eu quero te encorajar nessa noite a buscar Ele E sabe, nós vamos fazer uma lembrança da nossa conferência de 2019 agora Nós vamos levantar um aleluia O mais alto que nós pudermos aqui hoje Levanto um aleluia Levanto um aleluia Levanto um aleluia Na presença do inimigo Levanto um aleluia Levanto um aleluia Canções são armas para mim Levanto, aleluia O céu vem guerrear por mim Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu fogo girar Das cinzas a fé se levantará A morte é vencida, o reino está Levanto, aleluia Com tudo o que há em mim Levanto, aleluia E vejo escuro e não fugir Levanto, aleluia Mesmo quando não posso entender Levanto, aleluia O medo não tem mais poder Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu fogo girar Nas cinzas a fé se levantará A morte é vencida, o reino está Vamos cantar Vamos cantar mais alto Cante 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 mais alto Na presença do inimigo Cante mais alto 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 Levanto, aleluia Levanto, aleluia Na presença de inimigos Levanto, aleluia Mais alto que construídos Levanto, aleluia Canções soadas para mim Levanto, aleluia Só o céu vem que reacogir Aleluia É inacreditável aquilo que Deus pode fazer Quando nós nos movemos em direção a Ele Será que você está aí na sua casa? Onde você está agora? Na sala? No seu quarto? Eu não sei onde você está Mas essa unção que está aqui Sendo captada hoje Ela vai entrar nesse lugar Que você está agora Onde nós estamos aqui Essa unção vai pegar você Onde você está agora Sabe de uma coisa? Nos últimos dias Deus tem soprado ao meu ouvido Eu estou mudando o cardápio da igreja Eu estou mudando o que eu estou colocando na mesa E sabe o que eu aprendo? Que à medida que nós vamos crescendo Nosso alimento muda Quando eu era uma bebezinha Eu tomava leite Mas então eu cresci um pouco mais E a minha mãe me deu papinha e frutinha Então eu cresci um pouco mais E o meu alimento começou a ser diferenciado Até a fase adulta À medida que você cresce com Deus Ele vai mudando o seu cardápio Sabe? Existem momentos que o céu diz Uau! Ela já pode comer isso Sabe quando a gente Está com o nosso bebê de seis meses E a gente diz Ah, a introdução alimentar Chegou a hora Os céus estão falando para algumas de vocês Chegou a hora de eu mudar o cardápio Eu estou colocando uma comida nova E existe uma comida que traz revelação E é essa que nós vamos nos deleitar hoje Será que você pode agora Se deleitar na presença de Deus Nesse sábado à noite? Se deleitar nessa presença Que está aí invadindo a sua casa? Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio à Tua ação De idade Aqui quero ficar Não vim atrás de imensão Jesus Jesus Não te fiz nada Para mim Mas o que Não podes Fazer Só quero a Ti Lamento Por viver indiferente Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao Teu amor Abro o meu coração A Ti Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao Teu amor Abro o meu coração Abro o meu coração A Ti Não vi Atrás de tensão Eu não vi Jesus Não deve estar Para mim Mas o que Tu Só quero a Ti Só quero a Ti Pode ser isso Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti O meu coração Te pertence O meu coração É totalmente Teu E o meu coração Te pertence Te pertence E o meu coração E o meu coração Te pertence É todo Teu Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu só quero Só quero a Ti Diga isso Diga isso pra Ele Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada mais Nada além Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti E nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero Parece que eu vejo mulheres Nesse sábado à noite Tão sozinhas Um espírito de abandono Vem sobre você E você não sabe como lutar contra ele Você se sente tão frágil A sua vida parece estar uma bagunça Nada faz sentido E você diz assim Como essa carta desse convite chegou até mim Como que eu fui Alistada pra esse exército Por que ele Esse general olhou pra mim Por que ele me enviou essa carta Você que está assistindo Essa carta de alguma forma chegou até você Não importa quem você seja Não importa quem você seja Não importa o seu passado Não importa a sua história Essa carta chegou Deus está falando assim pra você Ele vai fazer revelação dentro do seu lar Quem é esse que vem nos abraçando? 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 Ele é tão manso Pra dos corações Ele entrou em casa E está a pesar Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir do pão Nos nossos olhos se abrem E reconhecermos quem Tu és E aos almas do nós Nos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão Nos nossos olhos se abrem E reconhecermos quem Tu és E ao som E ao som na Sua voz E aos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honra Um lugar de honra Um lugar de honra Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele está na mesa Ele nos observa Ele nos observa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és Quem Tu és E ao som na Tua voz E aos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E aos nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és E ao som na Tua voz E aos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honra Nós arrumamos a casa Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honra Um lugar de honra Um lugar de honra Um lugar de honra Ele já entrou em casa E eu já disse assim, fica Senhor, já se faz tarde Tu tens o meu coração pra pousar Fica, não se vai Nas minhas inquietações, nas minhas dúvidas, nos meus medos Fica aqui dentro e parte o pão, revela a tua palavra Revela aquilo que está no teu coração O Senhor está vindo com revelação sobre você agora Pare um pouco pra ouvi-lo Pare, pare o que você está fazendo pra ouvi-lo Ele está falando com você Ele está te dando diretrizes claras pra esse tempo A estação mudou, os ventos mudaram Aleluia Aleluia E não partiu Os nossos olhos se abrem Quem? Quem tu és E o som E o som E o som da sua voz Cante isso Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Você pode aplaudir ele aí na sua casa Você pode levantar as suas mãos E dizer obrigado porque você está aqui Você não desistiu de mim Você entrou na minha casa Essa conferência Essa conferência entrou na minha casa E o Senhor não desistiu de mim E o Senhor me chamou E me puxou E o Senhor me chamou E o Senhor me chamou E o Senhor me chamou E os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem tu és E o som da sua voz E os nossos corações Nós arrumamos a casa Recomendamos ela toda Nós preparamos a mesa Um lugar de honra Nós arrumamos a casa Recomendamos ela toda Nos preparamos a mesa Um lugar de honra Assim como tudo nessa conferência Não foi programado Não tenho script Não estou lendo nada Eu abri mão disso Para ser livre No Espírito Santo Eu abri mão Do controle humano Para entrar nesse rio do Espírito E ser guiada por Ele E esse momento não estava Mas eu quero fazer isso Muitas pessoas me perguntam Quem é esse time Que fica atrás de você? Quem é esse time Tão comprometido Que fica aqui E nós Está nascendo Aqui na Abba Pai Church A Abba Pai Music São ministros Você pode aplaudir a Ele Você que sai na sua casa Tudo que vem do Senhor Nasce naturalmente Sem nenhum tipo de intervenção humana É gerado pelo Senhor E os nossos ministros E os nossos ministros dessa casa Estão com músicas autorais Vários deles Nós vamos reunir essas canções E o Abba Pai Music E o Abba Pai Music Está nascendo Mas eu quero apresentar Esse verdadeiro pelotão de guerra Que entra comigo Nas quintas-feiras Que abraça as renúncias E eu quero apresentar E eu queria que para cada um Uma salva de palmas bem alta Para cada um que eu vou apresentar Você na sua casa também Esse aqui é o Marcelo Que fica no teclado O Marcelo É muito Né Ele é o paizão do grupo Ele é aquele que tem a palavra Sempre temperada Que bota paz e ordem aqui Mas é tão lindo ver Quando tudo está quebrando Aqui na quinta-feira O Espírito Santo vem com força Ele às vezes está tocando teclado Só com uma mão E com a outra mão levantada Assim cheio da glória de Deus Nós temos aqui a Jerusa Jerusa abreu Deus resgatou a G Colocou ela no nosso meio E tem sido uma voz Uma voz profética Para as nossas vidas Tem aqui a Mayara Vocês viram Que a Mayara Ministrou sábado pela manhã Ela deu uma palavra Sábado pela manhã Essa aqui é minha filha do coração A Mayara Que nós Desde 17 anos Caminha junto E ela tem crescido no Senhor Temos a Gabriela Guiar Eu digo Que no nosso time de Vingadores A Gabi é o Hulk É aquela que chega quebrando tudo E a Gabi Essa voz dela É mais que uma voz É uma unção Que quebra jugos Você me fala isso pra ela Gabi Essa voz é de que ela Quebra jugos Em nome de Jesus Nós temos aqui o Will Que chegou agora nesse time O Will veio completar Aquilo que estava bom Ficou muito melhor Nós temos aqui o Fabianinho Fabiano Ele é esposo da Mayara Um filho do coração também E está quebrando tudo Na guitarra E não é só uma guitarra São palavras proféticas Que são liberadas ali Muitas vezes sozinho na guitarra Eu sinto como que frase Saindo dessa guitarra Nós temos aqui o Samuca O Samuel No baixo Deus tem levantado ele Às vezes com um filho pequeno Comprometido Pra estar conosco E aí eu tenho Meu baterista Paulinho E eu e ele É uma coisa só Quando nós estamos aqui Ele entende Aquilo que eu falo Eu entendo As frases Que saem dessa baqueta Ele é um verdadeiro profeta Dos céus Um tangedor do Senhor E Deus está levantando Ministros Que não caminham Com aquilo que é dos homens Que não andam No louvor dos homens Mas ministros Que caminham Estão Construindo suas canções No secreto E é do coração de Deus Espô-las Colocaram pra fora Nesse tempo E se você puder Adore ao Senhor Por isso Aí na sua casa Quem sabe No meio da sua casa Tem um Davi Que Deus vai ungir Quem sabe No meio da sua casa Tem um tangedor Um tocador de harpa Alguém que Deus vai levantar Eu quero te encorajar A ser uma mulher Que levanta ministros Na sua casa Na sua família Em nome de Jesus Amém Mulheres Cheia de água E essas águas Impediam as mulheres De entrar A gente tentava limpar E não conseguia Quando alguém chamou E disse assim Olha Não se preocupe Abriu uma porta Que nós temos Lá nos fundos E disse assim Tem um outro ambiente Tem um outro ambiente Preparado E quando nós entrávamos Nesse novo ambiente Era um ambiente Sem fim Que cabia milhares E milhares de mulheres E eu falei Meu Deus O que o Senhor Está fazendo? E aí uma outra Intercessora Teve um outro sonho Sonhou que eu chegava No guichê Ela sonhou que estava No dia da conferência E eu chegava No guichê De credenciamento Que a gente fez Ano passado Na frente E eu chegava Desesperada Me escorava na mesa E dizia assim O que nós vamos fazer? Onde nós vamos colocar 60 mil mulheres? E a pandemia Ainda não tinha chego E quando a pandemia Chegou Eu pensei Não, até setembro Está tudo resolvido E quando eu vi A coisa do jeito Que ficou O ambiente online Se abriu Na nossa frente Ilimitado E hoje Nós temos milhares De mulheres Inscritas Nessa conferência Que não poderia Não caberia Aqui nesse lugar E foi mesmo Quando Deus nos falou Estende o espaço Das suas tendas E as vezes A gente acha Que o espaço É físico Existe um espaço Ilimitado Na presença de Deus Que nós não temos noção Nenhuma Das ministras Que ministrou aqui Todos os dias Não cobrou um centavo Não teve cachê Não teve contrato Como eu disse Nós caminhamos Em aliança Quem caminha com Deus Caminha em aliança E não encontrado Nenhuma delas Mas sabe de uma coisa Eu preferi acreditar Numa igreja generosa Que não precisa ser cobrada Que não precisa Cobrar um valor Mas uma igreja Que de coração Dá E entende Toda a nossa logística Nós escolhemos Confiar no Senhor E agora você tem A oportunidade De ofertar aí Na sua casa Você vai ver Que na tela Tem pra você Três opções Tem o QR Code Que não sai O tempo todo Da sua tela Você também Vai ver Que nós temos ali A transferência bancária Os dados bancários Nós temos O aplicativo Eu sinto No meu espírito Há unções voluntárias Ali naquele ambiente Também Enquanto Você pode fazer A sua oferta Nós vamos passar Um vídeo Daquilo que nós Temos vivido Aqui como igreja Como Nós temos nos envolvido Na obra social De uma forma tão grande Nós sabemos Que existem muitos filhos Que precisam voltar A realeza Filhos e filhas do Pai Que precisam ser reposicionados Assista comigo agora Esse vídeo Enquanto você Oferta E eu te abençoo Abençoo a sua casa A sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus E aí E E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Numa batalha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto